Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você postou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você postar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no cestogol.net o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a pôr ofitando em dobro. O selim falou, coloca lá, abre Butcher. Vamos lá então, mano, sem dólinho de Butcher aí e vamos ver se dá bom. Devei uma faquinha para a gente, uma aqui o conforme de uma headline, tudo aqui já é god. Mano, mas está vindo só esse R8 aqui, né, velho? Aí também não, velho. Ó, headline, qualquer headline aqui, essa desert, essa M4 pode dar profit. Tudo aqui pode dar profit, tirando essa R8, essa CZ. Se bem que essa CZ pode vir até a 10 dólar, agora que eu lembrei disso. É venhando o estado, essa CZ vai vir até a 10 dólar. A única coisa que não pode dar profit aqui de jeito nenhum, nem se vir em Nova de Fabric, Star Trek, é essa R8, cara. Eu acho, o RS tudo para dar profit. A desert aí pode vir até 65 dólar, até 560 dólar, né? Para quem achou aquele vídeo lá da desert mais cara do mundo. Dragon Lore, meu Deus do céu, já pensou? Headline de 11 dólar, tá bom, dobrou o preço da carta, mas até agora está dando ruim para a gente, cara. Torcei para pegar uma Tukum Farm de uma Hot Rod ou uma faquinha, ou uma Bloodsport, né? Ó a desertzinha aí, pode variar de preço pra caramba. E tá, 364. Vamos ver o que vem para a gente aí, o que que vem. Ah, R8 não, mano. Passa o Bloodsport, passa o Bloodsport. Não gosto desse R8, cara. R8. R8. Cara, esse R8 tá seguindo a gente, meu Deus do céu, velho. Ó, o cara, o Cold seria muito God, mas passou o Bloodsport. Sem PC já tá vindo barato, ela pode vir caro sem PC já tinha. Pode vir, acho que é 22 dólar, se não me engano, que é o preço máximo que eu já tirei ela. E agora tá dando ruim, pessoal. Agora tá dando ruim, nada legal, velho. Dobrei de uma em uma aqui, porque a gente só tinha 100 dólar. O que vocês estavam vendo no sal dessa caixa aqui? Vamos ver aqui o que vem pra gente, velho. Cezezinha, 10 dólar, Cezezinha. É, veio o mais barato possível. Oitano de guerra. E eu acho que vai dar ruim, mano. Tô sentindo um prejuízo gigantesco, hein, cara. Se não viu uma faca. Ou uma cor de red, alguma coisa. Veio a cor de red. Pode vir 50 dólar agora. E veio 18. Tá bom, pagou 4 caixas ali. Tá bom. 3 caixas e meia, né. Ah, mano. Mas é um cor de red e vem depois 3 R8, velho. É de quebrar o nariz, velho. Até vender esse R8 aqui. Nossa, CZ. Tá vendo a última caixa que vai dar pra gente abrir. Bloodsport, fica, fica, fica. Mano, se a gente contar o que a gente ganhou de CZ e de R8 aí, tá de brincadeira, velho. Mano, nós de 100 dólar fomos pra 53. Não deu nada legal essa caixa. É aquilo que eu falei. Eu não gosto dessa caixa. Essa caixa aqui pra mim não é uma boa opção pra você abrir. Quando você postar tem muita caixa melhor aí. E se quiser abrir uma, abre uma, testa aí. Vai que você ganha uma Bloodsport. Vai que você ganha uma Code Red igual eu ganhei ali. Mas, de resto, mano, não recomendo não, cara. Sinceramente, desculpa, mas eu não recomendo essa caixa. Vou fazer um contrato com tudo isso daqui de R8, CZ. Olha isso, velho. Tem uns 10 dólar de R8 aqui, tá ligado? Deu ruim. E 11 dólar. Deu ruim. E o 13 dólar. Deu ruim. Vou finalizar aqui então, guys. Ficamos no prejuízo aqui com essa caixa da Butcher. Não deu bom. Esse foi mais um videozinho da Maratona aí, bem nice. Quem gostou deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos e tamo...